Tatiane Zierhut, enfermeira responsável pelo setor de vigilância epidemiológica, mostra os gráficos atualizados sobre a Covid-19 em Pato Branco, um aumento considerável da doença, números que começaram a subir no mês de agosto. A partir do mês de agosto, nós percebemos que houve um aumento nos casos confirmados, então, em agosto nós tivemos 33 casos confirmados, no mês de setembro foram 79, e agora no mês de outubro, até hoje é o meio-dia, são 138 casos confirmados, então realmente ele está tendo um crescimento gradual nesses últimos meses. E até os óbitos, nesse mês de outubro, já foram dois? Isso, nós tivemos dois óbitos registrados, de dois idosos residentes aqui do município. Segundo ela, os pacientes têm apresentado sintomas de uma gripe, febre, dores no corpo e coriza. Ela explica que o protocolo para quem positiva para a doença segue o mesmo. Ao apresentar sintomas respiratórios, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar a máscara. Então, nós sabemos que ajuda qualquer sintoma respiratório, indiferente se for confirmado Covid ou não, porque nós temos influenza que circula, outros vírus respiratórios que também circulam, e eles causam sintomas gripais, febre, dor no corpo, mal-estar. Então, a primeira coisa, a primeira recomendação é a utilização da máscara. Seguido de procurar atendimento médico, né? Então, as unidades de saúde, elas têm teste de Covid, a UPA, ela tem teste também. Então, se está apresentando, pode procurar o serviço para fazer o teste. O isolamento, ele continua ainda de sete dias, a contar do primeiro dia do início dos sintomas. Então, a pessoa que está com sintomas, o protocolo continua o mesmo, então ele precisa ficar afastado de suas atividades em isolamento domiciliar, tá? Então, ele não pode ficar circulando também. A orientação é que a população procure as unidades de saúde para a vacinação e, em caso de sintomas, faça a testagem. A imunização, a vacina em si, desde o início da pandemia, nós percebemos que quando houve a introdução da vacina, os casos, eles começaram a ficar menos graves. Então, é nítido, né? Quando nós avaliamos epidemiologicamente os casos confirmados lá de 2020, 2021, né? Quando entrou a vacinação, começou aquela redução dos óbitos, isso é importante. Então, quem está na sua idade de fazer vacina, tem que dar sequência, sim. procurar a sala de vacina do sua unidade, do seu bairro, a sala de vacina central e manter esse calendário vacinal atualizado, tanto para a influenza quanto para a COVID.